Vamos falar ainda de saúde, porque a Prefeitura de Mairim que confirmou hoje a morte de um adolescente por meningite bacteriana. Ele chegou a ser atendido no pronto-socorro municipal com suspeita de picada de um animal peçonhento. Foi transferido para o Hospital Regional de Sorocaba. A administração já realizou o bloqueio íntimo dos familiares que não autorizaram a divulgação de informações sobre a identidade do jovem.